Música Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje você vai ver os seguintes assuntos. Na Feira Nacional do Doce em Pelotas, Pavilhão da Agricultura Familiar se destaca aproximando produtor e consumidor. Instituições incentivam unir a tradição doceira à prática dos sistemas agroflorestais. Junho Ambiental, Comitê Local de Sustentabilidade da Embrapa Clima Temperado, realiza atividades de conscientização. No quadro Janela Rural, cultivar de gergelim não ramificado é utilizado para cultivo mecanizado. Safra do Pinhão movimenta os municípios dos campos de cima da serra. E uma receita típica da região serrana gaúcha, entreveiro de pinhão. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música Com o objetivo de promover a cultura doceira, a Feira Nacional do Doce é realizada anualmente na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E como já é tradição, o Pavilhão da Agricultura Familiar se destacou trazendo proximidade entre o produtor e consumidor. Confira mais na reportagem de Bethânia Bierhaus. A Feira doce foi criada em 1986 pelo Poder Público e outras entidades. Em 1995, a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Pelotas, assumiu a coordenação do evento. A Feira doce atrai visitantes de todo o país, de todas as etnias e idades. E é um aumento para se divertir com as atrações culturais, gastronômicas e comerciais. Além, é claro, de conhecer um pouco da nossa história e da história dos doces de Pelotas. Além das atrações corriqueiras que acontecem anualmente, a feira conta com a quinta edição do Pavilhão da Agricultura Familiar, que é coordenado pela EMATER, EMBRAPA, Secretaria da Agricultura, Pecuário e Desenvolvimento Rural, FETAG, FETRAF e a Prefeitura Municipal de Pelotas. O pavilhão conta com 62 expositores. A Feira da Agricultura Familiar faz parte de uma das ações do Programa Estadual de Agroindústria Familiar e visa promover e divulgar os produtos das agroindústrias, artesanato e floricultura de agricultores familiares. A agricultura familiar e quilombola Rosa Duarte, do município de Tavares, no extremo sul do Rio Grande do Sul, está participando pela primeira vez com a Agroindústria Temperos Duarte, que está comercializando temperos artesanais e naturais. Outra agroindústria que está participando da feira é a Aura Verde, que tem como destaque na produção a pasta de berinjela e o molho de tomate. A gente trabalha principalmente com conservas de molhos. Participar da Fena Doce é uma oportunidade que a gente tem de apresentar os produtos, a produção e a dinâmica da indústria em uma feira que tem um reconhecimento internacional e que passa muita gente por aqui diariamente. Então a Emater funciona como o braço direito da nossa empresa. Com certeza toda a assessoria que a gente tem antes de começar a implementação de uma indústria até o processo de desenvolvimento dela e tudo mais, a Emater é o apoio que torna viável essa implementação da indústria e desenvolvimento dela. Produtores de municípios da região sul têm investido em sistemas agroflorestais, que respeitam a diversidade da natureza enquanto as plantas envolvidas se ajudam mutuamente. No caso de Morro Redondo, instituições como a Embrapa e a Emater têm estudado para unir o incentivo à tradição doceira à prática dos sistemas agroflorestais. Confira na reportagem a seguir como foi a primeira reunião do projeto. O encontro Sistema Agroflorestal SAF Doceiro Morro Redondo ocorreu no começo de junho, com o objetivo de falar sobre a construção de um sistema totalmente voltado para a fabricação de doces. Segundo Adriane Lobo, uma das incentivadoras do projeto, a ideia surgiu a partir das vantagens dos SAFs, o aumento da produtividade e a preservação de espécies necessárias na região. Então, quando nós começamos a trabalhar com esse sistema, nós percebemos que Morro Redondo, devido à tradição doceira, poderia sugerir um SAF que tivesse relação com essa tradição. Então, a partir disso, nós começamos a conversar com os agricultores, conversar com a Embrapa, conversar com a universidade, e entendemos que a gente podia aqui propor, então, um sistema agroflorestal doceiro, que seria, então, um sistema onde todas as plantas que têm relação com essa tradição doceira estariam inseridas nesse sistema. Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reconheceu a tradição doceira de pelotas e antiga pelotas como patrimônio e material do Brasil. Por isso, a construção do SAF doceiro também é uma forma de resgatar espécies que foram importantes na construção desse legado. Além disso, foi feito um trabalho de reconhecimento da tradição doceira. Papéis e canetas foram distribuídos e os produtores escreveram as plantas utilizadas no seu dia a dia de produção. E aí a gente vai se referir não só também às frutas, como todas as outras plantas que auxiliaram também nessa tradição. Por exemplo, as plantas que serviram para a construção de balaios, que ajudaram no transporte dessas frutas, das plantas que serviram para fazer o fogo, que aqueceu os tachos onde os doces eram feitos. Então, a partir dessa tradição, do que está já na história do município, nós estamos fazendo esse resgate com as pessoas que vivenciaram e construíram essa tradição até hoje, para fazer o levantamento dessas plantas, que é o que vai compor o SAF doceiro. As atividades do dia também abordaram a praticidade das plantas, o valor de mercado dos doces e a importância de promover e preservar a biodiversidade. A presença de árvores nativas ajuda a aumentar a oferta do que chega ao prato. De acordo com o engenheiro agrônomo Gustavo Gomes, 15 plantas são 90% do que se come diariamente no mundo. Por isso, ele falou sobre a importância dessas árvores na alimentação e ainda explicou o que seria o triângulo da sustentabilidade. As árvores cumprem as três dimensões da sustentabilidade, tanto a questão ambiental, proteção do solo, proteção da água. Do ponto de vista econômico, as árvores nos dão um retorno, através de um uso direto, que é fruto, é madeira, são remédios, fibras. E também tem um aspecto social, cultural muito importante, que é a forma como o conhecimento tradicional associado à biodiversidade se dá. Esse é o caso da produção doceira, que se baseia no que a terra oferece. Nem tudo está escrito, mas é passado em festas, encontros e de pai para filho. O uso de safes nessa região é mais uma forma de perpetuar isso. Além de, claro, explorar um diferencial. A busca também de quem consome o doce é a fruta da Serra dos Tapes, em função do gosto dessa paisagem. E, além de tudo, uma proposta de produzir também frutas de maneira saudável, que vai influenciar no doce, produz frutas sem agroquímicos. Então, é um pouco essa a proposta de trabalho que a gente tem realizado aqui no Morro Redondo. Agora, vem a etapa de organizar as espécies doceiras para que a produção seja garantida. A ideia também é construir o SAF através dos materiais levados pelos produtores, como mudas e sementes. A lista com os grupos de plantas vai ser discutida na próxima reunião do projeto, que acontece no dia 8 de julho. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 43,94, queda de 1,04%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 145,59, queda de 2,43%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 31,26, aumento de 0,22%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 72,51, queda de 1,43%. Sorgo, saco de 60 quilos, R$ 24,70, sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 40,62, aumento de 0,15%. Depois do intervalo junho ambiental, Comitê Local de Sustentabilidade da Embrapa Clima Temperado realiza atividades de conscientização. A gente já volta! Música Música